Simone Munhoz, Jefferson Weiss, também estão ao vivo. É a nossa equipe de reportagem para falar desta senhora aqui. Você lembra? Esta senhorinha, ela apareceu morta dentro de uma casa de repouso. Os nove filhos dela deixavam essa mulher nessa casa de repouso. E lá dentro da casa de repouso estavam dizendo que ela se suicidou, que ninguém acredita nessa história. Só que o laudo é que pode confirmar se realmente foi suicídio ou não. Simone Munhoz, por favor, ao vivo. Você está com o laudo aí na mão, né? Boa tarde. Boa tarde, Passaia. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Tribuna da Massa. Isso mesmo, nós estamos aqui em São José dos Pinhais, ao lado do filho da dona Malvina Graciana Pereira. E exatamente 30 dias depois da morte da idosa de 85 anos, a família teve, infelizmente, a confirmação de que ela foi assassinada. Boa tarde, seu Irineiro. Boa tarde. Infelizmente, se confirmou, nós já tínhamos a dúvida disso. Desde o dia 12 de novembro, na madrugada 12 de novembro, quando ligaram para nós da casa de repouso, o filho da dona da casa de repouso ligou dizendo que a minha mãe estava se automutilando e a mãe dele foi tentar salvar ela para que ela não se mutilasse e ela bateu nela e quebrou o braço da dona da casa e ela caiu e ainda torceu o tornozelo. E aí, então, ela chamou o filho dela e o filho dela veio, pulou o muro e veio ajudar a mãe. Ponto final. Isso seria a primeira versão, enfim, o senhor conseguiu agora há pouco estar nas suas mãos o laudo do ML. O que ele disse? Sim, essa é a versão que eles falaram, mas até então, desde o dia 12, que nós não acreditamos nessa hipótese, nós não acreditamos em hipótese alguma que a nossa mãe pudesse se automutilar. Primeiro, porque há cinco anos atrás ela teve um ABC, então era paralisada de um lado, tinha um braço e uma perna que ela mal conseguia mover, também ela tinha um olho que ela não enxergava. Então, a minha mãe era deficiente, não havia maneira com que ela pudesse ter feito isso. Então, aí hoje eu fui no ML buscar o laudo, então eu tive a confirmação de que a minha mãe foi vítima de agressão física falecendo no local. E olha só o que diz este laudo aqui, que eu estou falando, mas está me arrepiando aqui, porque é terrível o que aconteceu. É um crime, é um crime brutal. Olha, esse é um crime de repercussão nacional. Eu acho que esse é um crime para ser julgado com júri popular, não julgamento normal, porque isso é um crime brutal, um assassino frio. Olha o que diz aqui. A vítima recebeu um total de 16 golpes por um instrumento cortocontundente, além de lesões provocadas por uma ação contundente no tórax, no crânio. A lesão feita no osso molar esquerdo provocou a fratura de órbita esquerda. Então, o que é que acontece? Nós já tínhamos certeza disso, porque no dia que nós retiramos o corpo dela do IML, já saiu de lá em urna lacrada, para que a família não visse como estava o cérebro da cabeça dela estourada. E agora, enfim, a polícia está investigando o caso, passar aí neste momento o advogado da família, tem em mãos o laudo, e esse laudo está sendo encaminhado ao delegado. Exatamente. Acabei de enviar isso para o advogado e ele vai passar isso para o delegado. Então, nós agora, o que nós pedimos neste momento? Que a justiça seja feita. Porque a justiça divina já está sendo feita. Mas que a justiça da terra venha fazer o seu papel, venha desempenhar o seu papel, porque esse é um crime brutal e não pode ficar impune. Nós queremos justiça, nós pedimos no mínimo 50 anos de prisão para esse assassino. Muito obrigada. Enfim, passar aí um crime brutal. A gente vai acabar acompanhando, enfim, todos os desdobramentos com você. Ok, Simone, obrigado. Simone Moelhoz, hoje fazendo esse link ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Família revoltada, eu já dizia desde o começo, não, não se suicidou. Nós falávamos desde o início que essa mulher foi assassinada. Ninguém vai se suicidar com uma bengala. Olha só a cara de pau dessa casa de repouso. Eles estão tentando esconder alguém. E se os diretores da casa de repouso deram essa nota oficial, dizendo que ela tirou a própria vida, me desculpem. Mas os diretores são os primeiros que devem ser investigados, tá? Eu falei investigados. Alguém matou e essa pessoa precisa aparecer.